Aqueles que possuem o D no nome são colocados como inimigos naturais dos deuses. Esses deuses podem ser os nobres mundiais ou até mesmo pessoas que se autoproclamam de deuses. Como por exemplo o Enel que se dominava como deus em Skypiea. E foi derrotado por Luffy que tem um D no nome. Mas o que são os D? O que eles realmente guardam por trás desse nome? O que essa letra tem por trás? A gente vai ver isso direitinho analisando todos os membros do clã D em One Piece. Todos os personagens que tem o D no nome. E olha, só tem personagem casca grossa e com muita importância pra história. Não é qualquer um que entra pra esse seleto grupo não. Então vem comigo porque aqui tem uns personagens que batiam de frente com os reis dos piratas. E tem um aqui que talvez era até mais forte do que ele. Bora lá! Monkey D. Luffy Luffy é conhecido por sua personalidade alegre, extrovertida e impetuosa. Ele é corajoso e destemido. Sempre disposto a enfrentar desafios e perigos para alcançar seus maiores sonhos. O Luffy é um verdadeiro amante da liberdade e preza acima de tudo pela aventura e pela busca pelo One Piece. O maior tesouro do mundo dos piratas. Ele luta pela liberdade e pela realização de seus próprios desejos. Luffy acredita que todos devem ser livres, seguir seus sonhos e não tolera injustiça ou opressão. Ele está disposto a lutar contra qualquer inimigo que ameace a liberdade ou a felicidade das pessoas. Os inimigos de Luffy são variados. Mas geralmente inclui a Marinha, que é uma força militar que busca manter a ordem nos mares e capturar os piratas. Além disso, ele também enfrenta outros piratas ambiciosos e organizações corruptas que exploram e oprimem as pessoas. Como podemos ver, o Luffy por onde passa, ele prega a liberdade e ia acabar com a opressão. Querendo libertar o povo de uma ilha ou pessoas que estejam sofrendo na mão das pessoas. Gold Roger Gold Roger, também conhecido como o Rei dos Piratas, é uma figura lendária no mundo de One Piece. Isso é fato, né? Ele fez muita fama e até hoje faz fama. Ele era considerado por sua personalidade carismática, uma inteligência aguçada e grande determinação. Roger era um homem corajoso, destemido e altamente respeitado pelos piratas e marinheiros. Ele lutava pela liberdade e pelo espírito de aventura. Acreditando que a grande era dos piratas deveria ser um tempo em que qualquer pessoa pudesse navegar pelos mares sem medo ou restrições, sendo livres. Roger enfrentou inúmeros inimigos ao longo da sua jornada, incluindo a marinha e outros piratas poderosos. E bota poderosos nisso. Ele enfrentou o Roxy de Shebek, enfrentou o Garf e o Son Goku e várias outras pessoas extremamente poderosas. Ou seja, galera, ele tinha como principal inimigo a marinha. Durante sua era de pirataria, Roger enfrentou inúmeros confrontos com a marinha, que tentava capturá-lo e acabar com sua influência nos mares. Mas sabemos que não conseguiram. E seu poder, habilidades, estratégia e conhecimento sobre os poneglyphes, que são as antigas pedras que guardam o segredo da história, tornam ele uma ameaça temida por todos, pela marinha, pelos gorocês, qualquer um. A busca incansável de Roger pelo One Piece e pela verdade escondida na grande linha, na Grand Line, o levou a confrontar o governo mundial, que desejava manter esse segredo, o segredo da história do século perdido. Que tá bem guardado, pois não sabemos até hoje, né? Bom, será que vamos saber dessa história cabulosa tão breve? Parece que estão jogando algumas coisas atualmente pra nós. Mas vamos lá, vamos continuar no assunto do vídeo. E ao descobrir o segredo dos poneglyphes e chegar na ilha lendária de Laugh Tale, Roger conseguiu revelar informações cruciais sobre o mundo e inspirar uma nova geração de tratas a seguir seus fases. Monkey D. Dragon Monkey D. Dragon é o pai do Monkey D. Luffy, o nosso protagonista, né? E o líder do exército revolucionário, que é uma organização que busca desafiar o governo mundial e lutar contra a opressão. Dragon é conhecido por sua personalidade misteriosa e enigmática. Ele é um homem sério, determinado e disposto a sacrificar tudo em nome da sua causa. Ele não tá pra brincadeira não, galera. Ele quer derrubar o governo mundial e vai. Então seu intuito é derrubar esse governo e eles lutam por um mundo livre, onde as pessoas possam viver sem opressão e injustiça. Dragon luta pela liberdade e pela justiça, acreditando que o governo mundial está corrompido e precisa ser derrubado. Monkey D. Garpe Monkey D. Garpe é um lendário marinheiro e uma figura proeminente dentro da marinha. Ao contrário de outros membros da família D, Garpe escolheu servir o governo mundial e dedicar-se a sua função como marinheiro. No entanto, sua posição como marinheiro não impediu de mostrar desgosto e recusa em relação aos nobres e as práticas opressivas associadas a eles. Ao longo do anime, Garpe demonstrou uma aversão clara aos nobres e as suas atitudes arrogantes. Ele não excitou em criticar abertamente seus modos e demonstrar sua repulsa por suas ações. O Garpe está na marinha, mas ele não engole tudo não, galera. E esse comportamento colocou o Garpe em conflito direto ao sistema estabelecido e revelou sua independência de pensamento e lealdade aos próprios princípios. Embora Garpe tenha sido indicado a posto de almirante várias vezes, ele recusou. Ele não quer promoção porque isso significa ter que atender diretamente aos nobres. E essa decisão mostra sua determinação a não se curvar as pessoas que ele considera corruptas e injustas. O que Garpe fará no final da história de One Piece permanece em aberto? Será que ele vai se manter como um marinheiro até o final sendo um dito? Ou será que ele vai se juntar a uma causa maior ao seu neto, ao seu filho ou algo do tipo? Eis a questão. E agora eu estava pensando, galera. Será que o Garpe foi realmente indicado para marinheiro, para almirante? Porque, pensa comigo. Será que os Gorocês gostariam de um D, sendo um almirante, protegendo eles? Bom, por mais que o Garpe seja poderoso e seja leal à marinha e tudo mais, sabemos que ele não é tão leal assim. Será que os Gorocês realmente iriam aprovar? Bom, essa história está um pouco mal contada. Talvez ele foi indicado. Talvez o Sengoku queria ele como almirante e falou para o Garpe. Garpe, vou te indicar. Mas, não aconteceu isso. Ele não indicou. E se indicasse, talvez os Gorocês não iriam acertar. Pensa comigo. Se os D são os inimigos dos deuses? Por que os Gorocês aceitariam o Garpe como seu protetor? Alguém tão importante para eles? Bom, intrigante. Talvez tenhamos uma resposta. Ou talvez, é... Algo que vai ficar em aberto. Trauflgar G. Walter Lau Ele é um pirata e um dos membros da Aliança do Luz. Lau é um personagem frio, calmo e calculista. Ele é considerado por sua inteligência e habilidades médicas excepcionais. Bem como seu poderoso poder de fruta do diabo. Que lhe permite manipular objetos e pessoas em uma área limitada. O seu conhecido Rune. A sua sala de operação. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre todos os poderes do Lau. Eu vou deixar no final do vídeo para vocês. E anteriormente, ele lutava pela vingança e pela busca da justiça. Por exemplo, ele queria acabar com o Doflamingo que havia matado o coração. Um dos homens mais queridos na vida dele. Já nos dias atuais, sua grande motivação está encontrar o One Piece. E desvendar o que realmente ronda nesse mundo. Até então, na geração atual, só Robin vinha buscando informações a respeito do século perdido. Só que agora, o Lau também está atrás disso. Ele se interessou pelo que aconteceu. E a cara dele se interessar por coisas desse tipo. Será que só pelo fato dele ser um Di motivou ele a isso? Ele tem um passado trágico e busca vingança contra o Yonkou Kaido. Um dos inimigos mais poderosos do mundo. E ele também busca desmantelar o sistema corrupto do governo mundial. E alcançar a liberdade para as pessoas. E bom né galera, essa busca do Lau pelo One Piece está meio que... Como podemos dizer, complicada. Mas não vou dar spoilers pra vocês. Bora lá. Rox de Shebek. Esse monstro foi o pirata infame e o capitão dos piratas Rox. Uma das tripulações mais temidas e perigosas da história. Ele era conhecido por sua crueldade extrema e falta de escrúpulos, podemos dizer assim. O bichão não arregava o pé não, ele matava com crueldade. Ao contrário dos outros membros da família Di, Rox não seguia uma busca pela liberdade ou pelos sonhos. Sua motivação era puramente destrutiva e voltada para dominação e opressão. Rox não hesitava em torturar tanto os Terumbitos, que são os membros da família real celestial, quanto os escravos. Demonstrando sua completa maldade e insensibilidade. Ele via a violência como uma forma de ganhar poder e semelhar o caos. Seus atos eram tão terríveis que sua fama ecoava pelos mares, deixando um rastro de destruição e desespero por onde passava. Interessante notar que, apesar das suas características maléficas, Rox de Shebek ainda era um membro da família Di. Isso levanta uma discussão sobre a complexidade dessa família e a natureza diversa de seus membros. Embora os membros dos Di sejam associados a ideias nobres, como liberdade, aventura, justiça, Existem exceções como o Rox, e também um outro que vou mostrar nessa lista. E essa diversidade de personalidade e comportamento entre os membros do Di sugere que a família Di não é homogênea em termos de seus valores e ações. Talvez a presença inicial do Di no nome não seja um indicativo absoluto da boa vontade ou nobreza, mas sim o símbolo de potencial e impacto significativo na história do mundo de One Piece. Ou seja, eles são pessoas importantes, mas não para o bem ou para o mal, não importa. São importantes para trazer a história, para a história fluir. E seu objetivo sempre foi claro, se tornando o rei do mundo. Para alcançar isso, ele chegou ao ponto de lutar contra 2G para tentar alcançar isso. Não se sabe ao certo o que ele queria quanto a isso, mas eu duvido muito que seja algo bondoso e benéfico para a humanidade. O bichão não estava para fazer bondade não, galera. E esse lance de divergência entre os Di, já pararam para pensar que talvez Imusama pode ser um Di? Essa é uma teoria que pode fazer sentido. Talvez o clã dos Di eram as pessoas que dominavam o mundo, eram os nobres da época ou algo do tipo, pessoas importantes. Mas Imusama, ou Insama como você preferir, acabou traindo a sua própria família para pegar o poder para si mesmo. Ou para si mesma, né? E nessa traição, ela tomou controle e tentou exterminar a família dos Di. Mas conforme o tempo, eles sobreviveram e essa vontade foi herdada gerações após gerações. E os Di seguem contrapondo a vontade de Imusama ou de Insama. Ou seja, talvez Insama seja um Di também e que largou esse posto e traiu a própria família. E lembra um certo personagem de Naruto aí, né? Que tem os olhos vermelhos. Mas enfim, vamos lá. E lembrando, isso é a teoria que eu estou só especulando que pode acontecer. Seria bacana explorar aí uma traição lá no século perdido, coisas do tipo. Porque provavelmente aconteceu alguma traição, né galera? Marshall D. Teach Vamos falar agora sobre Marshall D. Teach, mais conhecido como Barba Negra. Um personagem que compartilha semelhanças com o Roxy de Zibet em termos de maldade e personalidade. Mesmo sendo um membro da família D, Marshall D. Teach, ou Barba Negra, é um dos principais antagonistas de One Piece e possivelmente um dos vilões finais. Ele é conhecido por sua natureza maligna, uma covardia e uma ambição desmedida. É muita maldade pra uma pessoa só. E ao contrário de outros membros da família D, que geralmente lutam por liberdade e justiça, Barba Negra é motivado por seus próprios desejos e pela busca pelo poder supremo. Ele é um homem astuto e manipulador, disposto a fazer qualquer coisa pra alcançar seus objetivos. Independente do custo para os outros. É, ele faz o que tem que fazer. Se ele quiser matar alguém, ele mata. E se for pra ganhar uma fruta, ele mata mesmo, galera. Alguém dá uma banana pra esse cara aí, vai? Mas vamos lá. Ele demonstra uma curiosidade implacável. Por bom, é isso. Uma falta de empatia e uma consideração pelos demais bem grande. Não tem nem um pouco, nem um pinto, né? E ele usa as pessoas como peões descartáveis em sua busca pelo poder. E apesar da semelhança com o Hotz de Zivek, em termos de maldade, Barba Negra é considerado um inimigo do governo mundial. Isso fica evidente em uma cena em que Insama, líder do governo mundial, é mostrado rasgando seu cartaz. E essa ação demonstra claramente que o governo não tenha preso por Barba Negra, não. E o considera uma ameaça. Uma coisa interessante é que, quando Barba Branca relembra de quando o Roger estava ali contando quem era o Zivek, ele olha pra o Barba Negra e diz que não é ele quem o Roger esperava. Ou seja, Roger aparentemente está esperando um membro do clã Zivek. Mas, certamente, essa pessoa não é alguém desleal como o Tid. É, essa família D aí tem bastante mistérios. Mas eu sei um mistério interessante. De onde vem esse D? Bom, provavelmente o Luffy era pra se chamar Monkey D. Oliveira Luffy. Ou Luffy D. Oliveira, né? Melhor. Mas, acabaram abreviando o Oliveira dele e o D ficou só um D. Porque era mais fácil lá. Ou melhor, da Silva, será? Bom, metade do Brasil é D. Oliveira e da Silva, né? Mas, Bisau, só eu mesmo, né? Mas, enfim. Quem que foi dar o sobrenome de Bisau pra minha família, hein? É complicado. Mas, vamos lá. Já aguardi Sal. Inicialmente, Sal era um oficial da marinha comprometido em cumprir suas obrigações e defender a justiça. No entanto, ao presenciar uns horrores e absurdos do governo mundial durante o massacre de Ohara, ele teve uma mudança de opinião. Em vez de apoiar as ações cruéis, Sal decidiu se voltar contra o governo e proteger Niko Robb, enfrentando as forças do governo e desafiando as ordens diretas. Ou seja, ele desobedeceu mesmo, cumpriu o que tava no sangue lá. E na hora que despertou, a linhagem dele na cabeça dele falou, isso não tá certo pra mim, a marinha tá errada, eu vou ajudar a Robb. E tá demorando pro nosso querido Garpo fazer uma ação dessa, né, galera? Se voltar contra a marinha, quando será que ele vai fazer isso? Ou se ele vai, né? No mangá tem mais coisas sobre o Sal que aconteceu, mas eu não vou dar spoiler pra vocês. Mas, esse ato do Sal e, talvez, um pouco do personagem, é de extrema importância pro One Piece. Portugues de Ace. Ao longo dessa vida, Ace se tornou um personagem central na série. Conhecido por sua personalidade forte e seu espírito combativo. Seu espírito de combate mesmo, né? De luta da porradaria. Puxou o irmão Luffy, né? Só pode. Ou melhor, o Luffy tem de onde puxar. E ele era um pirata corajoso e um membro crucial dos piratas do Barba Branca. A sua principal luta, a luta do Ace, o que ele queria mesmo era proteger sua família, sua tripulação e seus ideais de liberdade. Ele compartilhava dos mesmos princípios de justiça e aventuras que muitos membros da família D carregam. Ace era um defensor da liberdade e buscava viver em uma vida sem amarras. Navegando pelos mares e desafiando o governo mundial. Os inimigos de Ace eram, em grande parte, aqueles que representavam a opressão e a injustiça. Ele travou batalhas contra a marinha que procurava capturá-lo devido ao seu status de pirata procurado e também sobre a sua linhagem sanguínea, né? Por ser filho do Roger. E também lutou contra o governo mundial, que viu os membros da família D como uma ameaça à sua autoridade. Pena que nosso querido Ace foi de bala, né galera? Talvez nesses momentos da história, por ser da família D, ele seria de grande importância. Portugas de Roldi Ela desafiava o estereótipo comum dos membros da família D sendo lutadores e aventureiros, pois sua força estava em sua compaixão e sacrifício. Roldi mostrou seu profundo amor por Gold Roger e essa conexão se mostrou poderosa e significativa. Ela escolheu se sacrificar durante sua gravidez para garantir que seu filho nascesse. Mesmo sabendo que sua vida seria encurtada como resultado, essa ação demonstrou sua dedicação e amor inabalável por seu filho, que era o Ace. Ao nomear seu filho como Portugas de Ace, Roldi deu a ele o sobrenome da família D, ligando-o a um legado maior. E essa escolha indica que ela tinha consciência do significado e da importância da família D e do papel que seu filho poderia desempenhar no futuro. É galera. E olha, essa é uma baita mãe galera. A história dela, quando ouvimos os flashbacks lá e tudo mais, foi muito emocionante. Eu gostei da história dela. Não dela ter morrido, mas da compaixão e do sacrifício dela. E a importância de Portugas de Roldi na história não pode ser subestimada não galera. Porque ela deve ser uma pessoa importante, pois não deve ter sido só a coincidência que o Roger foi fazer um filho justamente como uma integrante do clã D. Poxa galera, fala a verdade. Não tem tanto D espalhado aí no mundo não. Talvez tenha uma história maior por trás. Ou talvez não né. E uma curiosidade é que os D geralmente morrem com um sorriso no rosto. É galera, Roger quando foi executado mostrou um sorriso. Esse quando morreu nos braços do Luffy, morreu sorrindo. O próprio Luffy quando aceitou sua morte por execução lá em Logital, deu um sorriso que muitos disseram que era idêntico ao do Roger. Já Guardiçal também deu um sorriso quando foi morto. E Roldi também sorriu quando estava morrendo após parir o ex. É galera, o que será que eles veem na sua morte? Será que é porque eles vivem uma vida sem arrependimentos? Ou algo do tipo? E tem um personagem que demonstrou ser diferente. O Barba Negra. Ele mostrou medo perante a morte. Quando o Barba Branca estava prestes a atacá-lo, ou melhor, matá-lo. Ele suplicou pela sua vida. Perguntando se o Barba Branca realmente iria matar o seu filho. É galera, olha só que irônico. Será que o Barba Negra é adotado? Ou seja, isso mostra que ele é um D diferente dos outros né. Família Nefertari. Recentemente no mangá foi anunciado que Lili, uma antepassada da família Nefertari, é uma D. O Cobra, o rei de Alabasta, que é descendente de Lili, em uma conversa com Insama diz que o verdadeiro nome de Lili é Nefertari de Lili. Segundo Insama, os D são as pessoas que foram inimigos dele no passado. Bom, com essa revelação, mais de três pessoas são adicionadas ao clã D. Primeiro, a antiga rainha Lili. Segundo, o seu descendente, Rei Cobra. E terceiro, a nossa querida Mugiwara não oficial, Vivi. Como Cobra e a Vivi são descendentes de Lili, é óbvio que eles herdaram a vontade dos D. Agora vem a pergunta, Vivi finalmente vai entrar pro bando do Chapéu de Palha? Eu quero saber a opinião de vocês. Na tela tem dois vídeos interessantes, um deles são todos os poderes do Lao, que eu comentei no meio do vídeo. Então, clica nesse vídeo ou no outro vídeo que você vai curtir. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Falou!